Nas ondas geladas da Noruega, um grupo apaixonado pelas águas se lançava ao mar. Era o início de uma jornada de dedicação que tomaria proporções inimagináveis. Em 1981, começava a ser escrita uma história de grandes marcos e oportunidades. Nascia o Grupo DOF, District Offshore. Um grupo que anos mais tarde se tornaria uma das principais referências mundiais no setor marítimo, com foco em projetos de exploração de petróleo e gás, com padrão global de alta qualidade. Um grupo com futuro que atravessaria expectativas e oceanos. Já nos primeiros anos de vida, o Grupo DOF se destacava pela sua ousadinha. E os anos seguintes foram marcados pela expansão de sua presença global. Não demorou para que a bússola apodasse novos caminhos. Com o tempo, a DOF Asa se lançou em mares ainda mais desafiadores. Dezenove anos após sua fundação, o Grupo DOF aportou em uma terra de encantos mil. Em uma cidade que recebe a todos de braços abertos. Onde a maré sempre está para peixe. E para grandes oportunidades. Chegava a hora do Brasil. Foi aqui, em solo brasileiro, que se consolidaram algumas das maiores empresas do Grupo. E assim começa a nossa história. Nascia a Norska. Uma das principais prestadoras de serviços complexos em alto mar para o setor de petróleo e gás. Rapidamente expandimos nossa frota em tamanho e sofisticação dos navios. E nos consolidamos como uma das mais conceituadas empresas no mercado de prestação de serviços. Para as atividades de exploração e produção de petróleo e gás offshore no Brasil. Anos de trabalho e investimento confirmaram que estamos ancorados em local seguro e confiável. Firmando contratos de longo prazo com as maiores empresas do setor. Desde 2006. A Norskan é a primeira colocada no Piotran. Programa coordenado pela Petrobras com o objetivo de elevar o nível de segurança operacional no transporte. Com crescimento acima do esperado e um arrojado programa de investimentos no país. Em poucos anos mergulhamos ainda mais fundo em águas brasileiras. E bem fundo. Em 2006. Nasce a DOF Sub-Sea Brasil. Logo nos primeiros anos de operação. O grupo fechou contratos de ROV em navios AHTS. Seguido de contratos de suporte a construção submarina. Se firmando entre os líderes de mercado. O grupo DOF Sub-Sea Brasil emprega aproximadamente 300 funcionários. E atua com uma infraestrutura de inúmeros ROVs World Class. ROVs de observação. Um amplo portfólio de equipamentos de survey. Além de navios especializados na sua frota. Buscando a qualificação contínua de seus colaboradores. Através da mais alta tecnologia disponível. A DOF Sub-Sea Brasil conta com dois simuladores de ROV em Macaé. Que proporcionam um grande diferencial na excelência e precisão dos serviços prestados. Como fornecedor líder em serviços submarinos. A empresa entrega soluções diversas. Através de projetos multidisciplinares que incorporam. Gerenciamento de projetos. Engenharia submarina. Mapeamento e posicionamento de equipamentos no leito marinho. Em intervenção com o ROV. Provemos soluções a qualquer profundidade. A Norscan, somada a DOF Sub-Sea. Resultam em um conjunto alinhado de operações e funcionários. Que nos permite dar a garantia de um serviço completo e integrado. Hoje operamos uma série de navios nos segmentos de apoio offshore. Manuseio de âncoras. Dos quais grande parte foi construída em território nacional. Contribuindo diretamente para o desenvolvimento da indústria e da economia do país. É com orgulho que convidamos a todos para conhecer parte da frota mais celebrada em águas brasileiras. Scand Flamengo. Esse PSV foi um dos primeiros navios da Norscan construído no Brasil. Desenhado para atender as mais diversas atividades de suporte marítimo. Scand Copacabana. Esse AHTS foi o primeiro navio construído no Brasil a realizar procedimentos de manuseio de âncora no país. Scand Fluminense. Navio de manuseio de âncoras equipado com ROV. Construído no Brasil com base nos mais altos padrões de desempenho e eficiência. Scand Salvador. Fornece suporte às atividades de construção submarina. Intervenção com ROV e survey. Scand Santos. É um navio de construção do Grupo DOF, contratado pelas empresas Aker Oil Food Services e Petrobras. Equipado com três ROVs, ele fornece suporte a construções submarinas, como árvores de Natal molhada e outros dispositivos relacionados. Scand Vitória e Niterói. Esses navios operam como lançadores de oleodutos para Petrobras, em profundidades superiores a 2.000 metros. Eles são os mais modernos navios de suporte offshore já construídos no Brasil. Resultado de uma Joy Venture com a Tecnica. Scand Ipanema. Esse manuseador de âncoras foi fabricado para operar nas mais diversas condições ambientais. Scand Amazonas e Iguaçu. Em contrato de longo prazo com a Petrobras. Esses AHTS fazem parte de uma nova geração de navios superpotentes, desenhados para operar em uma ampla gama de águas profundas. Essa é parte da mais avançada frota de apoio offshore e construção submarina em operação no Brasil. Essa é a nossa frota. É com ela que continuaremos navegando para que as aspirações do Grupo DOF continuem tão grandiosas quanto os mares que nos lançamos há mais de 30 anos. E para que o crescimento seja ainda maior e mais estruturado, alinhamos constantemente práticas e valores internos. Apresentamos agora os sete pontos de enfoque do Grupo DOF Brasil para os próximos anos. Cultura de segurança. A cultura de segurança para nós significa garantir que todos compreendam a importância da segurança no trabalho e em casa. Vamos conduzir várias campanhas e programas para garantir esse entendimento. Para começar, gostaríamos de enfatizar que todos vocês estão autorizados a interromper qualquer trabalho inseguro. A segurança para mim é o meu maior prioridade. A segurança é muito importante para mim e para as minhas pessoas, mas também é a melhor coisa que eu posso fazer para o negócio. Então, eu estou muito claro na minha comissão. Para parar o trabalho se é inseguro. E para garantir que se não pode ser feito inseguro, nós não fazemos. Cultura da empresa. Para nós é importante que tenhamos uma boa cultura da empresa. Ela consiste em elementos como um local seguro para trabalhar, salários e programa de benefícios competitivos, boas oportunidades de carreira, segurança no emprego, boas oportunidades de aprendizado, equipamentos confiáveis e de qualidade, um bom ambiente social e a aceitação dos primeiros erros sem consequências. Esses aspectos fortalecem o ambiente de trabalho e garantem que os funcionários possam se desenvolver e permanecer na empresa. É muito importante para mim garantir o direito de treinamento para os meus empregos. E garantir que eu possa colocar oportunidades de carreira para os meus empregos. E todos que aqui estão sabem que nós trabalhamos juntos para poder fazer dessa empresa uma empresa ícone no mercado. Onde o nosso diferencial é manter o nosso colaborador como o nosso maior cliente interno. Liderança. Também é importante contar com a dedicação dos gerentes em todos os níveis. E sua lealdade para com a empresa, tendo como referência suas posições. Nós dependemos de nossos líderes para gerenciar com base em suas responsabilidades, autoridade e sempre com os objetivos da empresa em mente. Queremos nos certificar de que a liderança seja exercida em todas as áreas de trabalho. Para assegurar uma estrutura mais controlada, para fornecer nossos serviços aos clientes, decidimos implementar uma estrutura dividida por projetos como um método de trabalho. Uma organização orientada por projetos significa que cada contrato que estamos entregando ao cliente terá um gerente de projeto indicado, apoiado por todos os departamentos em terra e pelas operações offshore. Os gerentes de projeto terão a responsabilidade geral pelo lucro e prejuízo nos projetos. E estão autorizados a solicitar serviços de outros departamentos. A política da empresa é de porta aberta, como eu falei, o diálogo é aberto, como diz o nosso código de ética e conduta. E estamos aqui para poder dar o apoio necessário para todo aquele que precisar. maximizar sinergias entre Norscan e DOF Sub-Sea Brasil. Já que ambas as empresas são de propriedade da DOF e nosso sucesso está interligado. E é de máxima importância utilizar todas as sinergias e agir como uma unidade em relação aos nossos clientes. Uma certeza eu posso dar para todo mundo que vem trabalhar nessa empresa. É que o nosso objetivo é que quem esteja aqui não tenha vontade de sair e quem está fora tenha vontade de estar aqui. Alinhamento do grupo. Sendo parte de um grupo global, vamos trabalhar pelo alinhamento de procedimentos, processos e sistemas entre os escritórios brasileiros e a nossa matriz. Já estamos implementando um sistema financeiro comum em todo o grupo. E também sistemas de gestão comuns, onde o DOCMAP desempenha um importante papel. Vamos assegurar que os procedimentos em ambas as empresas sejam auditadas, alinhados aos procedimentos na nossa matriz. E precisamos realmente de pessoas que estejam aqui para nos ajudar a fazer do Grupo DOF no Brasil, seja na Nostra que Chora, seja na DOF Sub-Sea, empresas sérias e comprometidas com o cliente e com o colaborador. Orientação por Resultados. Queremos assegurar que todo o pessoal trabalhando para a DOF no Brasil tenha um enfoque na maximização da receita e manutenção dos custos dentro do orçamento, na medida do possível. Nós os encorajamos a examinar a maneira como trabalham hoje e informar seu gerente se houver uma forma mais inteligente e eficiente de realizar a operação. Eu quero que todo mundo seja resultado-orientado. Você precisa ter um objetivo, você precisa saber onde você está indo, você precisa saber o seu trabalho, você precisa saber o que você vai oferecer, e você precisa saber que isso vai ser resultado. E se você vê que a routine ou a procedura da forma de trabalhar em seu departamento não é tão eficaz como deveria ser, você precisa falar com o seu líder. Você precisa se sentar e discutir para mudar o processo, para ser mais eficaz, para alcançar o objetivo mais rápido e para alcançar o resultado. Então sinta-se em casa porque essa é a sua nova casa. E juntos nós somos uma família, a família DOF no Brasil. Muito obrigada. Estou seguro que a cultura que se desenvolve aqui no Brasil vai ser uma cultura que você vai levar e que você vai gostar de trabalhar. Então, bem-vindos à DOF Group. Nossos planos e metas são grandiosos e para que sejam atingidas, fomos criteriosos na escolha de cada selecionado para integrar o Grupo DOF Brasil. Fizemos grandes aquisições ao longo da nossa trajetória. E uma das mais importantes realizamos hoje, você. Estamos ansiosos para trabalhar juntos e contamos com o apoio de todos para garantir o sucesso na implementação das sete áreas de informe. Visando construir um futuro robusto e lucrativo para nossas empresas no Brasil. Sabemos o quanto é importante que você se sinta seguro no seu ambiente de trabalho. E para que o seu desenvolvimento inicial seja otimizado, utilizamos a ferramenta de mentorismo. Essa ferramenta funciona da seguinte forma. O gestor do seu departamento nomeará alguém para acompanhar e auxiliar você nas questões básicas de pontos de contato. Organização da rede, softwares utilizados e apresentação às equipes de trabalho, visando a sua integração completa com a empresa. Esse processo é acompanhado por uma troca de avaliações, onde você terá a oportunidade de avaliar o seu mentor no quesito suporte e o seu mentor terá a oportunidade de avaliá-lo no quesito integração e proatividade. Assim, garantimos que ninguém ficará sem o apoio necessário. E também asseguramos que você se sinta em casa. É com imensa satisfação que damos-lhes boas-vindas, novos integrantes do time da Norscan Offshore da Dof Subsea. A partir de agora, somos todos parte da mesma equipe, do Grupo Dof Brasil. Então, gostaríamos de válcumar você para a Dof Group, Norscan e Dof Subsea, aqui no Brasil. Estou seguro que, se você gostar, se você ficar com nós e se você trabalhar com nós, você terá uma ótima carreira nesta empresa. Nós temos todas as oportunidades para você, se você estiver moderado, engajado e comitado. Seja muito bem-vindo a Norscan Offshore Brasil, seja muito bem-vindo a Dof Subsea Brasil, seja muito bem-vindo ao Grupo Dof Brasil. Muito obrigada. Esperamos compartilhar sua trajetória de sucesso profissional e prover o suporte necessário ao seu desenvolvimento conosco. Bem-vindos a bordo! Desculpa, gente. Eu sou uma boa... Imagina, imagina! É porque eu gosto muito de trabalhar aqui, entendeu? E eu dou muito de mim para que isso aqui seja uma boa empresa mesmo. E eu respeito muito todo mundo que trabalha aqui, o nosso pessoal de bordo também. E tem sido um desafio depois que a gente trouxe a Norscan também. Enfim.